O Grito vem do banco, vamos Marcelo, é o Grito do Argel. Lucas Lima, Victor Bueno, Lucas Lima recebeu, tá de frente, bolão pra Copete, Copete chega na volta, e... GOOOOOOOL! 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 Defiada de bola do Lucas Lima, que chega... 15 minutos do segundo tempo aqui na Vila Bel Niro, Marinho pra cobrança. Toma muita distância o Camisa Sétimo Vitória. GOOOOOOOL! Já motorizado o Marinho, partiu o Marinho, pé esquerdo, bateu! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL do Vitória! Marinho! Marinho jogou do outro lado, com categoria. Pra cobrança Ricardo Oliveira, galera grita o nome dele, Ele, Kaique, arbitragem atoriza Ricardo, pouca distância Correu, bateu Gol 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 Do Santos Ditou achar o ponto Veio à frente Lucas Lima Já acelerou, já levou o Santos Para o campo de ataque, Lucas Lima, segura Esperou a passagem do Vítor Ferraz, passou Joga essa bola à frente, a bola voltou Para Copete, brincou Copete Copete Gol Gol Do Santos Para o colombiano Copete dividiu com o Vítor Ramos Valeu ali o talento, a experiência do Copete Deixou a bola passar Na sequência tentou fazer a fim com o Vítor Ramos